Santana, dois olhos d'água Princesa do sertão Por onde o amor passa E deixa sempre O coração Princesa do sertão Feira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a sanjum Feira, feira, minha feira Flore de puxadeira Flore do coração Feira, feira, minha feira Beijando na beira Tá beijando não Santana, dois olhos d'água Princesa do sertão Por onde tudo passa Passar em caminhão Por onde o amor passa E deixa sempre o coração Feira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a sanjum Feira, feira, minha feira Flore do que chaveira Flore do coração Feira, feira, minha feira Beijando na beira Tá beijando não Quando eu disser sim Vai beijando não Quando eu disser não Vai beijando sim Quando eu disser sim Vai dançando não Quando eu disser não Vai dançando sim Feira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a sanjum Feira, feira, minha feira Flore do que chaveira Flore do coração Feira, feira, minha feira Beijando na beira Tá beijando não Feira, feira, minha feira Flore de que chaveira Flore do coração Feira, feira, minha feira Beijando na beira Tá beijando não Ah! Uh! Flore de que chaveira Flore do coração Todo meu amor Que chaveira Que chaveira